E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation no mapa Void Thrashing E vamos dar uma testada com o Han e Harner No último vídeo havíamos testado com a Zagara e agora nós vamos testar com o Han e Harner Deixa eu ver, acho que havia dois Mutation, um deles é que vai vir assim, vai ressurgir inimigos mortos Quando você mata um inimigo ele vai estar ressurgindo novamente Outro Mutation é que vai aparecer alguns Void Rifts, que vai ficar dropando vários inimigos ao longo do mapa randomicamente E eles só vão parar se você destruir os Void Rifts Então, esse mapa geralmente, ainda mais nesse Mutation Eu recomendo você usar aqueles heróis de desenvolvimento rápido Que nesse caso seria a Zagara, o Han e Harner e o que mais? Eu acho que esses dois são os que mais desenvolvem rápido, o resto assim tem um desenvolvimento muito mediano Eu acredito que se você jogar com o Swan, você vai suar bastante Que trocadilho sem graça, né? Mas é basicamente isso Aí deixa eu fazer aqui o máximo de estruturas possíveis para destravar os upgrades As tropas E por aí vai E por aí vai Bom, já fizemos aqui o Barrakes Voador ou Assalto Galleon E vamos ver Eu vou ter que fazer... o que mais que eu vou fazer? Ah, vou fazer aqui o Armory Então já aparece aqui o primeiro Void Rift Eles vão começar a soltar vários inimigos Acho que eu vou ter que colocar algumas bombinhas bem na entrada da base Deixa eu fazer aqui o outro Assalto Galleon Ou Barrakes Voador Ó, já tá atacando aqui a base do meu colega, né? Nosso alívio estão sendo atacados Vamos fazer alguns supplies também Colocar algumas bombinhas aqui bem na entrada da base Ô caramba Bom, desde que não venha ataque na minha base Tá de boas Aí eu vou fazer aqui o Fusion Core para destravar aqui os upgrades E depois eu vou fazer o Bombardeiro E depois eu vou fazer o Bombardeiro Aí eu vou ter que fazer a... Ah, meu colega é Zagara Zagara é bom Vou fazer aqui mais um Assalto Galleon Vou fazer aqui alguns upgrades para os Reapers Cara, eu vou ter que fazer bom a... A expansão Bom, o inimigo ele já tá... Já tá atacando aqui, né? A base principal Então a gente vai ter que... Destruir, né? O inimigo se não vai ficar bem mais difícil Cara, eu ainda não tenho tropas Aí eu vou me aproximar e acho que eu vou soltar o especial, né? Do... Da estação espacial É, acabei soltando aqui o especial do... Da estação espacial Ih, olha a bomba Que beleza Ué, não morreu? Tá de brinques, mano Porra, velho O cara é forte, hein? E como sempre... Eu, né? Que... Acabou... Salvando o jogo, né? E o meu colega... Nada É ali que o cara tá com... Tá com a Zagara, né? Se eu tivesse com a Zagara agora, já teria destruído este monstro Já teria feito expansão Mas... Fazer o que, né? Eu vou fazer aqui mais um Assault Galleon Outro Assault Galleon Cara, eu vou ter que fazer a minha expansão Bom, deixa eu focar aqui na expansão Porque se eu demorar vai... Já era, né? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Não tem mais mineros Eu posso me convidar para isso? Grande trabalho, né? Eu ouvi uma pessoa Eu ouvi uma pessoa Não tem mais mineros Ah, surgiu mais... Mais três, né? Void Rifts Eu vou ter que... Deixa eu primeiro destruir esse negócio Eu vou lá destruir esses Void Rifts Senão vai ficar enchendo o saco Ai caracas, meu Eu vou ter que destruir outro que está bem na frente da base Senão o cara vai... Vai ficar enchendo o saco Mas deixa eu fazer aqui também a expansão Ai, eu coloquei aqui os kits adicionais Então... As... Os Barks Evadores Eles vão soltar algumas pequenas naves Ai, deixa eu... Deixa eu ajudar aqui meu colega, né? Vai soltar aqui o especial, né? Do... Honey Horner O especial de Bombardeiro Oh, vai lá, pô! Ah, meu Pô, não tinha ninguém, meu Caramba Eu tô achando que se a... Se ela ele estiver encoberto O especial... Ele não vai funcionar Cara, esse... Esse... Zagara, meu Vou te falar Não... É... Engraçado Eu acho que eu tô dando muito azar Só tem... Incompetente aqui jogando comigo Olha aqui a minha base Ah, surgiu outros dois bem próximo à minha base Caramba Meu, meu Bicho inútil, velho É... 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 Se bem que defesa terrestre do... Do... Do Honey Horner Ele não é tão bom Aquelas defesas fixas É... 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 Não tem menos minerais Você é caro docker Eu gosto do som do voo A plataforma de espaço está pronta para espelhar essa batalha É... É... SCB preparado Bardot-Jões Mais algumas defesas, isso aqui na minha base secundária É... SCB preparado Chapeku Redord ser Vai mesmo O minimum Atdepth A ordem Assim Comer Bom, tá vindo inimigo então meu meu colega ele foi lá ajudar é Bom, acho que já já a gente vai ter que... Ah, eu ia ajudar né mas vou deixar meu colega fazer Eu ajudo, eu complementei com o bombardeiro Aí que mais? Acho que deixa eu completar aqui 200 de supply Por enquanto eu tô retardando um pouco o ataque pois eu quero fazer alguns upgrades a mais né Das minhas tropas, tentar alcançar 200, putz já era O monstro nasceu e a gente vai ter que atacar senão já era Então a gente vai ter que ir lá atacar O que mais que eu ia fazer? Bom, ele tá atacando então a gente vai ter que avançar Compramos aqui o Raven né, que vai servir como detector E lá vamos nós, eu vou soltar aqui o especial né, da estação espacial E aí Cabum Nossa Ai caramba tem... Tem vai de Rift bem na minha base meu caracas Bom, deixa eu... Usar aqui o especial né, do Honey Warner e matar de primeira esse inimigo Aqui, cara, será que eu mato com bombardeiro? Nada, bombardeiro eu já usei Então tô sem... Oh, matamos de primeira Aí 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 Ah, meu colega tá sendo prestativo Beleza E compramos o Nested Battle Cruiser Aí sim, cara Mais dinheiro, mais dinheiro Pra poder comprar mais Battle Cruiser Aí Cara, eu ia evoluir, mas essas bestas aí começaram a atacar Agora já era, vamos, vamos, vamos atacar né, fazer o quê? E aí 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 Antecipamos né, o nascimento desses monstros Parece que há 3 Thrasher É hora de desligar isso até zero Eu vou complementando aqui com os bombardeiros O bicho pegando fogo É muito louco nesse... Eu vou tentar avançar logo, logo, logo Vamos lá pra frente e tentar destruir a base deles Ah, já era Então é basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal Valeu!